Olá esse é mais um vídeo da nossa série Inteligência Artificial e hoje vou mostrar para vocês como eu criei uma IA que me permite jogar jogos de corrida utilizando as mãos em forma de volante esse projeto ficou muito divertido e assim como o último projeto nós fizemos aqui no canal na qual nós construímos uma IA para jogos de tiro esse projeto também ainda está em fase de desenvolvimento conforme novas funções forem acrescentadas eu vou mostrar tudo aqui para vocês se você curte esse conteúdo já deixa seu like e se inscreva no canal bom esse projeto foi uma construção baseado em uma ideia que eu tive e também sugestões de alguns amigos nele nós basicamente simulamos um volante utilizando as mãos e com base na rotação das minhas mãos nós executamos o comando para o carro virar para a esquerda ou para direita e para executar a função de volante é necessário que as minhas mãos estejam uma distância relativamente perto uma da outra com base também nessa distância é executado o controle para acelerar o carro para este projeto foi utilizado a linguagem Python o OpenCV o MediaPipe e o Py and Put para controlar o teclado o maior desafio desse projeto foi ensinar o computador a distinguir entre a mão direita e a esquerda para isso eu utilizei como referência a coordenada x da tela sendo que a mão que estiver mais próxima do zero será a mão direita e a mão que estiver com um número positivo maior será a mão esquerda bom e para virar o volante para esquerda ou direita o programa vai calcular a altura de uma mão em relação a outra e com isso acionar as setas direita ou esquerda de acordo com a mão que estiver mais alta então vamos ver como ficou o primeiro teste gravado da nossa IA e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri